Fala galera do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente pode estar economizando mais ainda a bateria do nosso celular Xiaomi. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, gente, por favor se inscreva e deixe seu like, porque a gente sempre traz dicas muito legais. E dicas muito úteis também. Seguinte, eu detesto aqueles vídeos de enrolação, então nós já vamos logo pro vídeo. Já vou começar, inclusive, espelhando a tela do meu celular pra vocês. E a gente vai abrir aqui o nosso app de configurações. No app de configurações eu vou dar uma dica muito valiosa pra vocês, que é vocês pesquisarem as configurações que eu falar, porque é melhor do que a gente ir procurando categoria por categoria. E a primeira opção que a gente vai desabilitar pra poupar bateria é uma configuração chamada impressoras. Impressão, perdão, impressão. Vocês vão digitar impressão, vão abrir aqui e olha só que safada que é essa Xiaomi. Ela coloca esse serviço de impressão ativado. Tipo assim, tu comprou o celular e ele fica lá buscando impressora 24 horas perto de você. E isso faz com que o seu celular fique drenando bateria com essa busca de impressora aí sem parar. Então caso você não tenha uma impressora em casa e você não faça a utilização desse recurso, ó, desabilita. Que isso vai poupar muito mais bateria. Outro recurso que é bem interessante vocês saberem é que dentro do ajuste de Wi-Fi, se vocês clicarem aqui em configurações adicionais, em assistente de Wi-Fi, vocês vão perceber que tem uma opção aqui que ele meio que alterna, tipo assim, que sabe quando você tá com Wi-Fi fraco? Ele fica meio que tentando compensar o seu Wi-Fi fraco com o 3G. E meio que essa balança que ele tenta fazer gasta bateria. Então, pra gente não ter esse problema de gasto de bateria excessivo, a gente vai desabilitar a nossa assistente Wi-Fi. Agora, gente, eu vou passar uma dica muito valiosa pra vocês. Sabe aquele aplicativo padrão da Xiaomi que vem assim chamado Segurança? Então eu vou pedir pra que vocês abram esse aplicativo Segurança. Enfim, após ter aberto esse aplicativo de segurança, vocês vão aqui nesse iconezinho de bateria. E vocês vão vir em Programar, Liga, Barra, Desliga. Isso daqui, gente, é meio que assim, tá sendo a função que mais tá salvando a bateria do meu celular. Porque assim, eu não uso meu celular de madrugada. Então eu programo um horário pra ele ligar sozinho e um horário pra ele desligar sozinho. E aí, gente, eu programei meu celular. Toda vez que for 3 horas da manhã, ele vai desligar sozinho. E toda vez que for 5 horas da manhã, ele vai ligar sozinho. E isso já vai poupar aí um grande período de bateria. Mas lembre que seu celular vai estar desligado. Então se você precisa receber algumas ligações importantes, saiba que você está programando seu celular para ligar e desligar. E caso você esteja preocupado, Ai meu Deus, esse meu despertador não tocar. Gente, calma, porque dentro dos ajustes aqui do relógio, se você clicar nesses 3 pontinhos em Configurações, vocês vão habilitar essa opção aqui, ó. Alarme com o telefone desligado. Então sempre que você tiver um despertador pré-definido, ele vai ligar antes do despertador tocar. Ou seja, seu celular vai despertar mesmo estando desligado. Então essa opçãozinha aqui, estando habilitada, não corre perigo de você perder um despertador por conta do celular desligar. Então fica a dica aí. Seguinte, mais uma dica para a gente poupar a bateria, é a gente vir aqui em Permissões. E em Permissões a gente vai vir aqui em Início Automático. Em Início Automático a gente vai perceber todos os apps que estão sendo executados assim que o nosso celular é ligado. E assim, se você tiver o Facebook habilitado, gente, o Facebook, o Messenger, Snapchat, Instagram, são vilões da bateria. Se você deixar isso habilitado, toda vez que você ligar o seu celular para eles abrirem automaticamente, isso vai consumir uma grande quantidade de bateria. Então eu sempre deixo tudo desabilitado, porque o que eu quiser é o mesmo app. E desabilitar aplicativos de banco também é uma ótima tática para economizar bateria. Porque geralmente aplicativo de banco a gente só deixa aberto quando a gente quer usar. E às vezes ele já tem uma opção para iniciar automaticamente, eu não gosto disso. Então pronto, se vocês fizeram um detox aí dos aplicativos para não abrirem automaticamente, já vai estar poupando mais a bateria. Outra coisa que faz a bateria do meu celular durar bastante é sair do Facebook após a utilização. Tipo assim, eu usei já tudo que eu tinha para usar no Facebook, eu clico aqui em sair, pronto, ele saiu da conta. Assim não vai ficar chegando notificação e tipo, vai poupar bastante a bateria do meu celular. Então essa foi uma tática que eu encontrei e que realmente funciona. E a mesma coisa você pode sair do seu Instagram. Tipo assim, você não precisa desinstalar o aplicativo, você só sai da conta temporariamente. Quer usar de novo? Beleza, toca aqui no iconezinho, entra de novo, que seja. Mas isso economiza muita, muita, muita bateria. E outro recurso bastante legal é aqui nas configurações também, que é só a gente descer aqui para bateria e desempenho. E vocês vão ativar esse aqui ó, usar bateria adaptável. O que basicamente esse recurso faz é limitar a bateria, tipo assim, para apps que você não faz uso com tanta frequência. Tipo assim, eu não utilizo tanto o aplicativo de calendário, então ele não vai dar tanta importância assim para a execução do aplicativo do calendário. É basicamente isso. Então eu sempre deixo isso daqui ativo. Outra coisa, otimização da bateria, que é uma coisa meio óbvia de se falar, é você ativar a economia de bateria. Economia de bateria, vai fazer sua bateria economizar, mas o desempenho do seu celular pode ser prejudicado, porque ele faz com que ele utilize menos do processamento para render mais a bateria, mas isso pode deixar ele um pouquinho mais lento, porque ele está usando metade do processador ali. Uma dessas dicas que eu vou passar para vocês agora vai ser muito valiosa. Sabe quando a gente entra aqui no aplicativo de temas do nosso Xiaomi, e ele oferece aquele bando de tema completo, uns temas legais, e você aplica o tema completão, então isso faz a sua bateria, tipo, acabar assim. O ideal é você baixar os temas que você mais gosta, e você clicar aqui em personalizar tema. Se você gostou só dos ícones, cara, você vem aqui em ícones e aplica o ícone que você gostou. E assim, se você gostou só da barra de notificações, você entra aqui e aplica só a barra de notificações. Porque assim, quase ninguém usa o discador do telefone para fazer ligação. E se você aplica um tema para o discador de telefone, se você aplica um tema completo, na verdade, ele vai aplicar um tema na tela de bloqueio, na notificação, nos ícones, nas mensagens, no discador e na barra de apps. E nem sempre a gente usa isso. Então assim, toma muito cuidado com os temas que você aplica, porque eles também consomem muita bateria. E essa foram as dicas, gente, para vocês estarem economizando bateria no seu Xiaomi. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixem o like de vocês e se inscrevam no canal para ter mais dicas como essa. Eu vou ficando por aqui. E um mega beijão para vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau.